Eu já entendi tudo, você não tá nervosa por causa da música, você tá com ciúme porque o Tommy gosta da Ludmilla e o Tommy não gosta da Bilu. Não importa se você tem razão ou se não tem razão, isto é um restaurante e aqui não dá pra montar uma escola. Antônio, será que alguém está nas sombras, na escuridão, enchendo a cabeça dos alunos? Senhores, apresento sua nova sala de ensaio. A informação sobre a cidade acabou de ser comprada por outro interessado. Ah, aquele senhor que está ali. Olha, quer saber, tanto faz, porque eu não quero nada com a Violeta. Violeta? Olha, Tomás, eu vou te falar uma coisa e eu quero que você preste muita atenção. Fica longe da Ludmilla, senão você vai se ver comigo, tá? Ludmilla só tem um jeito. De decidir quem é que ganha essa dupla. Ah, é? Qual? Um duelo, Ludmilla. Tô te desafiando. Um duelo, Ludmilla. Um duelo, Ludmilla. Um duelo, Ludmilla. Um duelo, Ludmilla. Obrigado.